Show do R Show do R Show do R é sensacional Bem-vindo ao Show do R Eu sou o R e hoje estamos com o retorno dos tutoriais aqui no Ark Survivor Evolved Melhor dizendo, a expansão do Ark, porque de nome eu ainda não peguei o nome da expansão Beleza galera, nessa nova expansão eles introduziram muitas novas criaturas Um novo mundo, um novo mapa E realmente o jogo está bem diferente neste mapa Ele é bem mais difícil e bem mais complicado de se sobreviver O que é bem legal Até porque no Ark antigo o que mais matava você era as criaturas do que o próprio ambiente Desta vez o ambiente colabora com a sua morte, é bem complicado mesmo E nesta expansão nós temos os Wyverns, que são um tipo de dragão Eu não diria que são um dragão, até porque o verdadeiro dragão do Ark é bem maior E bem mais poderoso Só que os Wyverns tem uma semelhança com um dragão E neste vídeo eu vou ensinar a vocês tudo sobre o Wyverns E esta criatura nova, interessantíssima, que muitos querem com certeza Até eu quero, e olha que é bem legal Domesticar, conquistar o coração desta criatura Se bem que eu disse algo bem errado aqui, que é conquistar o coração desta criatura Se bem que não dá para conquistar o coração do Wyvern Você consegue delbar ele com narcóticos, mas ele não vai comer nada do que você der para ele Então antes de passar passo a passo, o que você deve fazer para conseguir um Wyvern neste caso? A primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é conseguir uma agitáveis bem forte Sim, uma agitáveis bem forte E upar só speed nela Vocês vão entender porquê A segunda coisa que você vai precisar é de um lança-míssel E um novo míssel que eles introduziram nesta expansão Que é um míssel teleguiado E a terceira coisa que vocês vão provavelmente precisar bastante É de um grupo de amigos Porque fazer isso aqui sozinho é quase que suicídio É bem complicado, é bem trabalhoso, é bem difícil E sim, eu recomendo você levar estimulante com você Porque pode ser que você precise, vai por mim Nesta parte do mapa existe uma ravina de Wyverns E eu espero que você tenha trazido pelo menos uns 4 lança-foguetes Ou 4 amigos com lança-foguetes E bastante munição suficiente para pelo menos acabar com seu lança-foguetes Umas 5 balas eu acho que é o suficiente para acabar com o lança-foguetes 5, 10 balas, por aí Agora eu vou explicar para você qual é a complexidade desta ravina Achar o ovo é um trabalho muito difícil Sem falar o que vem depois A primeira coisa que você vai querer fazer nesta ravina É matar todos os Wyverns que tem por perto Só precisa de matar a ravina inteira Só matar os que estão no seu alcance de visão Com isso você vai aumentar as suas chances de obter sucesso O lança-míssel teleguiado geralmente mata em um ou dois mísseis Dependendo do Wyvern que você acertar Depois que vocês conseguirem matar boa parte dos Wyverns Você vai procurar por um ninho O ninho está na parede em um buraco das paredes da ravina Nem todos os buracos possuem um ninho Alguns possuem um ninho sim e outros ninhos não O ovo dos Wyverns tem três tipos de coloração diferente Azul, vermelho e verde E a parede também difere um pouco O ovo vai explicar para você basicamente qual é o tipo de Wyvern que vai nascer Se vai ser do tipo elétrico, do tipo fogo ou do tipo venenoso E sim, diferencia um pouco o tipo de Wyvern que você for pegar Eu particularmente gosto mais do Wyvern de raio Não sei porquê, eu acho ele muito poderoso Depois que você encontrar um ninho, você vai achar um ovo nele Meio óbvio isso Mas o que acontece se você não tiver matado boa parte dos Wyverns da caverna? Bom, se você pegar o ovo Todos os Wyverns no seu ponto de visão vão para cima de você E isso vai ser um inferno na terra Porque provavelmente você não vai conseguir escapar deles Eles são muito rápidos Por isso que suas agitáveis tem que ter speed Se você for usar este método de pegar o ovo e sair correndo Porque senão eles vão te alcançar, vão te pegar e vão te matar Uma vez com o ovo em mãos, você vai ter que fazer aquele processo de chocar o ovo Que é colocar um monte de ar-condicionado em uma sala Centralizar o ovo nos ar-condicionados E pacientemente esperar O ovo demora muito para chocar, muito mesmo Então a paciência vai ser algo muito importante para conquistar o coração desta criatura Após chocar o ovo, você deve adotar o filhote Para depois poder cuidar dele O filhote vai começar com 500 de fome E vai ter um tempo grande aí Até poder ficar com fome de novo E não adianta você tentar dar carne para ele Fruta para ele, qualquer coisa para ele Ele não vai comer O filhote só come uma coisa só E você vai ter um enorme trabalho Para conseguir essa coisa Eu estou falando do leite dos Wyverns E para conseguir o leite dos Wyverns Você deve matar o Alpha Wyverns Ou seja, um mini boss Assim como os outros Wyverns, você pode encontrá-lo na Ravina Ele é maior que os outros Wyverns E é bem mais forte também Eu com essa missão, eu precisei de pelo menos 5 missões para abater um Depois que você abater um Alpha Wyvern Cheque o inventário dele Você vai ver um monte de leite lá dentro Leva tudo e joga no inventário de alguma criatura que você tem Porque vai precisar Afinal estraga bem rápido Se você estiver com muita dificuldade de encontrar um Alpha Wyverns Tem outra solução Você precisa botar uma fêmea para dormir Sim, a fêmea tem que estar dormindo antes de você tirar o leite dela Após você colocá-la inconscientemente, o leite vai aparecer no inventário Eu precisei pelo menos de 6 dados tranquilizantes para botar uma Wyverns fêmea nível 1 para dormir Infelizmente você pode matar ela O leite vai continuar no inventário Tudo que você precisa é botar ela para dormir Primeiro Depois que você chegar na sua base, larga tudo na geladeira Vai demorar uns 15 dias para estragar Assim você vai poder cuidar de um monte de bebê Wyverns Sem se preocupar com a validade do leite E basicamente é isso Cuide do seu Wyverns, dá carinho nele Dê leite para ele Com o passar do tempo ele vai crescer E vai se tornar o Wyvern que você tanto quis O Wyvern adulto e poderoso Ou a porcaria, dependendo do nível dele Depois do tempo de cuidado zerar O Wyvern filhote vai querer a atenção de alguma forma Pode ser um carinho Ou receber comidinha na boca Se você quiser dar comidinha na boca Segue o que eu estou mostrando aí nesse exato momento Que é colocar a comida no último slot da barra de tarefas Um fator muito importante que vocês devem levar em consideração É que você não precisa se preocupar com o Sela Isso mesmo, você pode simplesmente montar depois que ele estiver adulto Ele vai voar com você bonitamente E você vai gerar terror por aí Uma curiosidade um tanto quanto interessante É que se você der um force theme numa female Wyvern Ela vai dar leite no inventário Outro fato curioso é que não dá para acasalar os Wyverns Eu já tentei, eu peguei os dois do mesmo tipo E eles não começam a acasalar Eles ficam juntinhos um do lado do outro Mas eles não tentam fazer um ovo novo O que é meio triste Eu achei que ia dar para acasalar os dois Afinal tinha essa opção no jogo Eu acredito que seja um bug Eles ainda vão colocar isso E que eles vão arrumar isso futuramente Afinal, se você tem um macho e uma fêmea Nada mais justo do que você ter um arsenal da criatura, não é? Outro fato muito curioso é que o cocô dos Wyverns é do tamanho médio Apesar dos Wyverns serem bem difíceis de serem derrotados Eles dropam troféu ao derrotá-los Dependendo do tipo que você irá derrotar Cada um dropa uma ponta de cauda diferente Do fogo, do veneno ou do elétrico E até agora eu não achei nenhuma utilidade para a ponta da cauda Deve servir para sumonar o boss ou algo parecido Um fato delicioso é que o Wyvern só é feito de carne nobre Deve ser uma delícia comer uma coxa de Wyvern Agora eu vou explicar a mecânica do Wyvern Como ele funciona Quais são os poderes dele e todas as vantagens dele Como é que ele luta Como falei para vocês, existem três tipos de Wyvern O elétrico, o fogo e o venenoso A cor é o que identifica a habilidade de cada um deles O elétrico é azul, o de fogo é vermelho, ou branco ou preto Depende do verde do fogo E o venenoso é verde O Wyvern elétrico eu gostei bastante porque ele possui dano direto Ele lança um raio em direção ao inimigo E causa um dano massivo diretamente O Wyvern de fogo, ele dispara uma rajada de fogo Que vai botar os inimigos em ignição E deixa o inimigo pegando fogo E o Wyvern venenoso corrói as armas e as armaduras dos seus oponentes E também destrói base Afinal, ele não atira veneno, ele atira ácido Aquele ácido explode numa área e vai ficando aquela área Corroendo aquela área Todos os Wyverns possuem as seguintes habilidades Eles podem morder Eles podem afastar os inimigos com as suas asas Se eles estiverem no chão pousados com a letra C Aperta C que ele vai fazer isso Ou se você estiver em plano A e apertar C Você vai pegar um dinossauro de médio tamanho por aí Dá para você levar até um Carnotauro, velho Isso é muito bom, velho E claro que com o botão direito você faz o seu sopro de fogo, elétrico ou de veneno Apesar dele não gastar muita estamina com a sua velocidade de movimento no ar Ele gasta bastante estamina soprando a sua habilidade Então toma muito cuidado quando você for usar a habilidade do Wyvern Você tem que saber mirar direitinho para conseguir acertar ela Porque ela é bem difícil de se acertar Essa criatura é muito interessante para se conquistar o deserto Então eu recomendo fortemente vocês priorizarem conquistar essa criatura sim Mas não logo de cara porque é bem complicado Como vocês viram você precisa de lança-míssel Você precisa de proteção, você precisa de um monte de coisa E você vai carregar um peso danado para carregar a munição desses mísseis E ainda por cima os lança-mísseis Eu precisei de mais ou menos uns 8 lança-míssel para limpar a ravina mais ou menos E claro não esqueça do míssel teleguiado Você precisa do míssel teleguiado para poder facilitar a sua vida na ravina E toma muito cuidado para não chamar a atenção dos Wyverns Eles são muito poderosos Eles podem matar você facilmente E também qualquer criatura domesticada perto de você Pois é isso gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de lançar sua avaliação no vídeo Que é claro o joinha porque o dislike ninguém gosta Se inscreva no canal se você quiser mais tutoriais como este E claro não esqueça de comentar Para que a gente saiba o que você quer aqui no canal Quais são as criaturas que você quer ver Como o do Mexica, etc e etc Foi isso, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço e fui Falou!